A Comissão de Agricultura realizou reunião virtual na manhã desta quarta-feira. O encontro contou com a participação da presidente da IPAGRE e do secretário adjunto da Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. Em pauta, os prejuízos do ciclone que atingiu Santa Catarina no dia 30 de junho e as ações que estão sendo tomadas pela secretaria. A presidente da IPAGRE apresentou um relatório com levantamento preliminar por região dos prejuízos por causa do ciclone. De acordo com dados dos 295 municípios, 238 foram atingidos, 45.226 unidades tiveram perdas, um impacto financeiro de cerca de 590 milhões de reais. Desse total, a região norte, próxima a Joinville, foi a mais afetada financeiramente com prejuízo de 187 milhões e 345 mil reais, seguida de Criciúma, no sul do estado. Itajaí, Rio do Sul e Florianópolis também tiveram muitos prejuízos. Já no número total de agricultores atingidos, a região com maior impacto foi Rio do Sul, no Alto Vale, com cerca de 9 mil estabelecimentos atingidos, Criciúma com 6.800 e, na sequência, Canoinhas e Joinville. A produção de banana foi a mais prejudicada. Nós observamos, através deste gráfico, que nós tivemos perdas bastante, podemos dizer, regulares, mas com algumas diferenças nesses municípios, que, vamos supor, o município de Corupá, coluna azul, é a quantidade de área total de banana plantada. A coluna em vermelho é a quantidade atingida, ou seja, que teve efeitos bastante elevados. Então, nós pegamos aqui garuva, em torno de 90% da área plantada de banana do município foi atingida. Nós tivemos quebra, dobramento de plantas, ou arranqueio incompleto dessas plantas. E quais os efeitos disso? Os efeitos, principalmente, é que aquelas mudas que caíram, tombaram e arrancaram, nós vamos ter a necessidade do replantio. Tendo a necessidade do replantio, nós vamos ter, no mínimo, um ano e meio, onde que o agricultor não vai ter produção. A presidente da EPAGRE também falou sobre a produção do leite, que não pôde ser recolhida por causa do fenômeno meteorológico. Nós contabilizamos que em torno de 40% do leite produzido, 40% do total do leite produzido entre o dia 30, ali dia 1º, não foi recolhido. Ou por falta de energia, ou por não ter acesso. Mas nós sabemos que a recuperação, ela é logo em seguida. E já culturas permanentes, nós temos essa condição de um tempo para recompor isso muito mais longo. O secretário adjunto, Ricardo Mioto, disse que a secretaria já vinha sofrendo desde 2019 com a estiagem. E foi ainda mais prejudicada com o vendaval e fortes chuvas neste ano. Várias ações estão sendo realizadas para ajudar os agricultores. A Assembleia Legislativa disponibilizou 5 milhões de reais através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural para atender os produtores atingidos. O dinheiro já está disponível para atendimento emergencial. Alguns critérios foram utilizados. A gente elencou alguns municípios, cerca de 50 municípios, com critérios, que seria basicamente a questão do IDH e do volume, do valor bruto da produção agrícola. E destacar que esse recurso, a gente pensou ele para atender de maneira emergencial mesmo aquelas famílias que estão, que estavam com as residências descobertas, com os galpões descobertos, naquela situação extrema mesmo que a gente precisaria atender. Limitamos esse recurso a 10 mil reais por família, com dois anos de carência para começar o pagamento. E quando o produtor for fazer o pagamento desse recurso da LESC, ele pagando a prestação em dia, ele terá 50% de desconto. Ou seja, ele pega 10% e vai pagar 5%. Bom, mas aí o governo vai ficar com o recurso da LESC, com esse recurso? Não, esse recurso a gente ainda colocou na resolução do fundo, do conselho, que esse recurso, quando ele voltar para o fundo de desenvolvimento, que foi para onde ele foi aportado, a LESC aportou direto no fundo de desenvolvimento, quando esse recurso, quando o produtor pagar esse recurso lá, depois de dois anos, esse recurso volta para o fundo e vai para uma destinação específica, sempre para voltar para o produtor em projetos que envolvam eventos climáticos. Através do projeto Recupera SC, os produtores rurais poderão contrair financiamentos junto aos agentes bancários com juros mais baixos. Nós também fizemos aí o Recupera SC menos juros, ampliamos a questão da subvenção do juros, que era de 2,5%, hoje é 4%, também aprovamos isso no conselho, então nós vamos subsidiar hoje um produtor que vai contratar juros tanto no Pronaf quanto no Pronamp. Pronaf já é 2,5%, não vai pagar juros. Se contratar o Pronamp, que é 6,75%, a Secretaria vai pagar, o Governo do Estado vai pagar 4%, antes pagava 2,5%, então com oito anos estendendo o prazo para oito anos. A presidente da IPAGRE explicou ainda como os produtores poderão receber os recursos. É importante reforçar, Mioto, que na verdade é um procedimento bastante simples, o agricultor faz uma autodeclaração das perdas, essa autodeclaração vai passar pela avaliação do Conselho de Defesa Civil Municipal, para que a gente tenha um critério dessa necessidade, porque o Conselho Municipal de Defesa Civil tem essa visão, inclusive a IPAGRE faz parte do Conselho de Defesa Civil Municipal, e aí aprovado pelo Conselho de Defesa Civil de cada município, o agricultor passa a ter o direito do recurso.